A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não basta, não basta! Vou te associar a minha sua O pé que eu vou em casa Vou pegar o homem E aí E aí 10 meninos Dois bem, eu vou ficar semelhante Eu vou ficar Eu vou ficar com a pedra Eu vou ficar com uma banda 10 meninos 10 meninos 10 meninos Vou ficar que é o que é que é isso? Eu não faço nada Não, não, não Se você não faço nada 10 horas de DM Tem me tem E aí